Fala Jones, olha só, eu já estou aqui para fazer a barba do nosso amigo e cliente Daniel e a gente vai deixar aquele efeito, aquele aspecto quadrado. E por que fazer um efeito quadrado? Porque ela fica boa em 99,999% dos casos. Então se você quer ter o queixo com um efeito alongado, um efeito Thor, Superman, Capitão América, aquele queixo quadradão, você precisa seguir essa regra aqui. A barba do Daniel, o queixo dele já é quadrado, mas a gente vai ressaltar esse aspecto. Então a gente vai fazer uma linha paralela aqui e aqui, deixando essas duas linhas com efeito quadrado e aqui o queixo com pelo mais preenchido, mais comprido, para deixar mais protuberante. A barba do Daniel está curtinha, mas você pode aplicar essa regra aí para qualquer tamanho de barba. Então você vai seguir a linha aqui, se a sua barba for desse tamanho, você só vai colocar a linha aqui. Não tem problema, não importa o tamanho, a regra é a mesma. Então quando você for no seu barbeiro, você peça para ele, cara, eu quero uma barba com efeito quadrado. Segue essa linha e essa em paralelo, que eu quero obter esse resultado do queixo mais alongado. Fica bem bonito para o rosto masculino e o pessoal curte bastante. Eu tenho certeza que você também vai gostar do resultado. Então bora lá para o procedimento, acompanha aí, que eu vou te explicando passo a passo. Então para obter o efeito quadrado, você tem que fazer o seguinte, você não tiver muita habilidade, né? Estiver fazendo em casa, qualquer coisa assim, você vai medir aqui com o seu pente uma linha reta, né? Você vai sempre utilizar o maior ponto da sua barba. Então você procure não baixar muito essa barba aqui. A beleza masculina, ela se dá pela naturalidade. Então quando a gente abaixa muito, além de ficar mais superficial, ela dura muito menos, tá? Então você vai utilizar o máximo de pelos que você tem. Então vamos dizer aqui que o Daniel tem essa barba nesta direção. A gente vai descer aqui uma linha em paralelo e vai tracejar aqui, formando duas linhas para dar o efeito do queixo quadrado, tá? Então basicamente aqui, você mediu com o pente, você vai descer aqui, você fala, ah, é nessa direção, você já tem o norte e aí você vem e faz. Se for o caso, você pode até utilizar o pente aqui como uma guia, olha só. E até bem mais fácil, tá vendo que já começou a criar o efeito quadrado? E aí você vai acertando, né, as pontinhas de uma maneira que você utilize o máximo de barba que a pessoa tem. Quanto mais larga essa faixa aqui, mais bonito vai ficar a barba, mais cheia, mais volumosa, mais vai dar aquele aspecto de barbudo mesmo, só que uma barba bem cuidada, sabe? Então ó, só o fato da gente raspar essa linha aqui de baixo, olha como já criou o efeito do queixo alongado, olha que legal esse resultado. Então quando eu vim aqui com a navalha em cima, a gente vai criar essas linhas em paralelo, vai dar um efeito bem bonito para a barba dele. E a gente tirou pouca coisa, ó, tirou só os pelinhos que estavam sobrando mesmo. Olha só, aqui a gente deu uma polidinha, né, vai ter um retoque de tesouro e navalha, mas só para você ver a diferença de um lado e do outro. Olha como muda o aspecto da barba. Olha só, uma barba bem mais alinhadinha, efeito quadrado, e outra barba mais comprida. Olha só a diferença. Legal, né, dá para ver bem, né? Legal, né, dá para ver bem. Então nós já finalizamos a barba aqui do Daniel, e eu quero mostrar para vocês aqui o que eu falo do efeito quadrado. Olha essas linhas aqui em paralelo, como ela dá um efeito de alongado no queixo dele. E olha como fica bem feitinho, bem legal mesmo o resultado. Além da gente fazer a barba no efeito quadrado, eu dei uma limpada aqui no lábio. Então toda vez que você for fazer em casa ou no barbeiro, com a tesourinha, com a máquina, você procura deixar bem nessa linha do lábio. O que você vai ver aqui é que quando a gente afasta a câmera, olha como fica um efeito de uma barba bem alinhadinha, bem limpa, bem cuidada. Esse é o resultado final do efeito quadrado. Apesar do Daniel não ter uma barba bem comprida, a gente consegue alongar o queixo dele do mesmo jeito, só seguindo essa técnica do efeito quadrado. É isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixe de seguir a gente no Instagram. Se você quiser agendar o seu horário, tem o aplicativo John Six. Você pode entrar pelo nosso site, mandar WhatsApp, enfim, a gente está aqui para te atender, tá bom? Se inscreve no nosso canal e a gente se vê na próxima. Valeu, fui!